Exatamente. Mas tem alguns grupos que tu passou antes ali, né? Sim, então, eu tava te falando, eu toquei no... Antes do... Com 12 anos, com 10 anos eu fui tocar nos Padilhas. Era um conjunto... Teu primeiro grupo? É. Vamos dizer que seja. É, oficial mesmo, acho que... Teve uma bandinha que eu toquei, assim, antes dos 10 anos, que eu nem me lembro o nome como é que era. Mas era uma banda, assim. Daí eu fazia uma parte de gaita, assim, sabe? Aham. Aí depois teve os Padilhas, né? Menos de 10 anos? Menos de 10 anos. Eu fazia uma partezinha, assim. Não, mas igual eu já tava envolvido com o novo par, novinho. Eu comecei cedo, por isso que a minha experiência de baile já... Quando eu cheguei nos Monarca com 18, já tinha uma experiência boa, né? Já tava aí calejado, né? Já tava calejado. Ah! Aí eu toquei... Depois eu toquei com... Pelos Padilhas, que eu te falei, né? Aham. Aí com 12 anos eu fui tocar com o grupo Andanças. Andanças. É, o grupo Andanças. É dali de larges. Nem existe mais hoje. Aham. E aí ali eu toquei uns 3 anos também. Daí, dali eu me aborreci um pouco, porque... Ficaram me devendo uns trocos, né? Sabe como é que... Sabe como é que é a história, né? É, tu não é o primeiro e não vai ser o último a dizer isso. Eu me aborreci um pouco ali. Daí eu não queria mais tocar baile. Aí as Invernadas tava dando... Tava dando dinheiro legal, né? Aham. Era um saco, assim, entre aspas, pro músico tocar pra Invernada, né? Mas, tipo, um gaiteiro ficar tocando 10 vezes o Tatu, 100 vezes a Chamarrita. Sim. Pro pessoal dançar. Mas, enfim. O que que eu fazia? Eu ia trocando as tonalidades, pra não enjoar. Tu trocava o tom das músicas? Eu ia trocando. Uma vez tocava em dó, outra vez ré, outra mi, outra faço temida e ia trocando. E o cantor? Ou não tinha cantor? Era só solado. Era só solado. Ah, menos uma. Eles cantavam lá, né? O pessoal cantava, né? Sim. Mas daí, tipo, no vocal, na hora do vocal, a gente definia, lógico, um tom, dois tons, né? Ah, bom. Uma subida de tom, enfim. Não, imagina o cara. Maçanico, maçanico. Coitado. É que assim, pra você ensaiar, o Gaiteiro de Invernado, tu sabe como é que é, né? Tem que ficar lá tocando dez vezes. A mesma música. Dez vezes. Tatu. É, porque já toca no ensaio da... É, mas daí é só o Gaiteiro, né? O time, né? Mas só o Gaiteiro, né? Sim. É só o Gaiteiro, isso aí eu tocava sozinho, né? Porque daí tu reunia o pessoal só pra fazer um ensaio pra ir pra um rodeio, enfim, né? Uhum. Mas quando precisa pro Gaiteiro, o Gaiteiro... Só aquela partezinha, por exemplo, às vezes tu vai numa determinada parte, só naquela parte, pra o pessoal só ensaiar aquela parte. Uhum. Normal, né? E aí eu ia modulando, né? Ai, bai. Entendeu? Então é isso que me fazia passar os tempos, as horas mais... E aí, o que eu te falei, então tava dando um dinheiro legal, né? Na Invernada, pra época que eu precisava pagar a faculdade, né? E nessa época eu tava tirando aula com o mestre Adelardo também? Na época eu pagava... Mais aula com o mestre. Eu fiquei dois anos e meio com o Adelardo, então eu liguei dos 13 anos até os 15, até os 15 e meio, por aí. Bah! Então... Vamos lá.